Mas o filho é da puta, era de raça Se envolve com cor de trato Vem com vampiro de madureza Chupou, não é você, tá menstruado Filha da puta, era de raça Se envolve com cor de trato Vem com vampiro de madureza Chupou, não é você, tá menstruado Caral, bandido Vendendo um mesco e cartel de cara Passei sufoco, mas resisti Tô na melhor fase Chama nós pra gente matar o baile Deixa esse bagulho pra quem sabe Budei pra chupar, budei pra chupar Só do meu pé, só de maldade Era sexta-feira Brotei na pista solta já querendo problema Se ele tem peito, então peito Só tem bandido na tropa envolvido no esquema Se tu não aceita, eu te aceito Desse com a média fudida Não posso ter pena Pica que eu bordo e ainda faço minha cena Pega os teus amigos, vale mais a pena Então deixa ele marolar Vamos ver, vamos ver onde isso vai dar Vamos botar pra fuder se ele vacilar Tá pensando o que? Eu vou te bancar, ô merda Então deixa ele achar que é par Então deixa ele se criar Quando vê que o bagulho é mais e baixo Ele me pede pra voltar Mas o filho é da putera de raça Se envolve com cor de drapa O vampiro de madureza Chupou meu bucê pra menstruar O filho é da putera de raça Se envolve com cor de drapa O vampiro de madureza Chupou meu bucê pra menstruar Tava voando pela caverna Homens feridos pela filha O vampiro preto comendo a bela Chupou meu bucê pra menstruar Tava destruado se jogou Minha peça, deixa essa puta de perna aberta Ela dá o rap, desce na minha pirão Cacetando em coisas, sou paralelo Ela foge a beça Quero te corrupir, não quero conversa Filha da puta, cara de cabelo Uma piscina, ela quer cabelo Para de tudo, se vender, sai dela Quero te curtir, tô cheio de pré E não vou pôr com a cabelo Não vou pôr com a cabelo Mas o filho é da putera de raça Se envolve com cor de drapa Eu vou pôr com o vampiro de madureza Chupou meu bucê pra menstruar Você é da putera de raça Se envolve com cor de drapa E eu vou pôr com o vampiro de madureza Chupou meu bucê pra menstruar Não vou pôr com o vampiro de madureza E eu vou pôr com o vampiro de madureza E eu vou pôr com o vampiro de madureza Então só quero falar Eu vou pôr com o vampiro de madureza E eu vou pôr com o tema Obrigado.